Meu povo, vamos compreender, pare pra pensar, vou esclarecer. Meu povo, vamos compreender, pare pra pensar, vou esclarecer. Que o conselho vem do coração, pra você que entende, tem muita educação. E o conselho vem do coração, pra você que entende, tem muita educação. Ecolomize a nossa população, evitando briga, fazendo união. Ecolomize a nossa população, evitando briga, fazendo união. É assim que se vive, procurando paz, somos felizes e viveremos muito mais. É assim que se vive, procurando paz, somos felizes e viveremos muito mais. Até a hora, passear! Ecolomize a nossa população, evitando briga, fazendo união. É assim que se vive, procurando paz, somos felizes e viveremos muito mais. É assim que se vive, procurando paz, somos felizes e viveremos muito mais. Meu povo, vamos compreender, pare pra pensar, vou esclarecer. Meu povo, vamos compreender, pare pra pensar, vou esclarecer. Ecolomize a nossa população, evitando briga, fazendo união. É assim que se vive, procurando paz, somos felizes e viveremos muito mais. É assim que se vive, procurando paz, somos felizes e viveremos muito mais.